E aí galera, mais um pontinho aqui, mas tem peixe não, tá pra meter o pé já já. Um saquinho de peixe, mano. A galera tá cansando aqui, mas tá saindo baiacuço, ó. Valeu galera. Galera, não se esqueça aí, deixa seu like, se inscreva no canal e deixa seu comentário. Só assim a gente vai poder trazer novos vídeos pra vocês, valeu? Daqui a pouco a gente volta. Ele é marquena, ele é marquena. Jogar uma linha aqui galera, dando um pontinho que eu vim jogar uma linha aqui, mata um peixinho. Viu? Por aí você volta. E aí galera, deixa eu ver aqui. Isso é o segundo lugar, já fora, não. Obrigado por assistir.